Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Cara, o vídeo de hoje vai ser louco, mas antes disso eu tenho um aviso aqui pra dar pra vocês. Hoje é o último dia de vendas do Control Shot. A gente vai fechar o carrinho de hoje pra amanhã e vai ser por tempo indeterminado, a gente não sabe quando que volta. Então, pra galera que já conhece, que já curte, cara, corre e já garante o seu, beleza? Se você não sabe que diabo é isso, isso aqui é um Control Shot. Esse é o melhor acessório pra quem joga de controle, não tem nada igual isso aqui no mercado. Qualquer um que você for perguntar que usa isso aqui, vai te falar que não consegue mais jogar sem. E como que isso aqui funciona? Você vai colocar ele no seu analógico, na parte de baixo, ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, mais resistente. Isso vai facilitar muito na hora de mirar, você vai ter uma precisão muito melhor. Aí o que você faz? Você aumenta a sua sensibilidade um pouco, digamos que você joga na 10, por exemplo. Você vai aumentar ali pra 12, por exemplo, né? Dependendo do que você for escolher aqui. Se for um mais duro, você aumenta mais. Mas aí você aumenta a sua sensibilidade? Não parece que você aumentou a sensação que você tá na mesma sensibilidade. Só que quando você precisa fazer um movimento mais brusco, você tem uma agilidade muito maior. Então isso vai melhorar absurdamente a sua movimentação. Eu recomendo demais isso aqui. O pacote S já acabou. O Ultra tá acabando. O Ultra é o que eu uso, inclusive, né? Muita gente gosta dele. É o pacote preferido atualmente. E aí tem mais um fator importante também. A gente vai ter que fazer um reajuste de preço quando a gente for voltar, beleza? Então, se eu fosse você, eu já garanti o seu agora, que vai ser o precinho gostoso, beleza? Então corre lá. Link na descrição, comentário fixado e já garante o seu, beleza? É nóis. Bora pro vídeo. Gente, estamos aqui novamente para reagir a uma moça. Mais uma moça, né? O último vídeo reagindo foi o da... Acho que foi o último. Não sei. Eu fiz um vídeo reagindo a moça da FaZe lá, a menina que entrou na FaZe. E muita gente comentou uma parada que eu realmente pensei isso também. Eu pensei, putz, ou a Rayana joga muito melhor que essa menina, velho. E aí eu resolvi trazer um vídeo aqui da Rayana pra vocês conhecerem ela. Ela, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a melhor jogadora do Brasil, pelo que eu já vi, tá? Pode ser que tenha alguma menina melhor que ela, eu não sei. Pessoalmente, eu não sei. De todo mundo que eu já vi, ela foi a que mais destacou pra mim. E eu acho que a gente devia dar uma força maior pras mulheres. Porque é, deve ser, eu não sei, mas deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil ser mulher nesse meio gamer, saca? Porque os caras são escrotão, vocês sabem como é que é. Mas então é isso aí. Vamos reagir a um vídeo dela aqui. Eu escolhi um vídeo que ela tá jogando de sniper. Pelo que eu vi, ela fez uma quantidade boa de kills. E a gente vai tá vendo aí, beleza? Então é nóis, bora pro vídeo. Rayana apontou o live. Ó, dropando o Superstore. Eu já vi a introduçãozinha do vídeo. Ela mostra a classe, inclusive, quem quiser, vai ter o link aí, viu? Pra vocês entrarem no vídeo dela lá. E aí vai ter a classe que ela tá usando. Mano, ela vai jogar de carzinha com Mach 10. A classe de car dela é um pouco exótica. É uma classe meio doidona, assim. Você não vê tanta gente usando, não. Que é uma car full... Full foco, saca? Uma car segurando total. Mas vocês já tão vendo que a movimentação e a mira dela é absurda, né? Olha isso. Mano, pelo amor de Deus, véi. Nossa senhora. Já tá com três killsinhas saindo do Superstore. Vai pegar uma caixinha agora. Ó, Mach 10 e car. Essa car dela, ela tá com um monolítico. Ela tá com o cano. E ela tá com o foco. Ela não tem nada de velocidade. Então é uma cara um pouco mais... Mais tranquilinha. Mais safezinha. Tá porra, mano. Ela tá jogando duo com o Nils. O Nils joga demais também, véi. Nossa, tem muita gente aqui, cara. O Nils foi pro Gulag. Balas. Eu quero balas. Obrigado. Hum, balinha. Deu uma escadinha pelo outro lado também, ó. Eita, porra. Bugou tudo. Stanzinha nos dois. Já era. Nossa, inclusive eu passei raiva pra Stam hoje, viu, guys? Eu vou começar a usar Stam. Eu era contra Stam. Só que hoje eu morri umas sete vezes pra Stam. O Nils dando rage. Eu tomei sete Stam hoje. E eu fiquei puto e falei, quer saber, eu vou usar Stam também. Começar a stunar os caras toda hora. Pra os caras ver o tanto que é bom. Nossa. Porra, é essa. Porra, é essa. Porra, é essa. Porra, eu tô com a perereca do Arzoni aqui. Ai, toma um bagulho aqui, mas não, não. Perereca de sapo, animal. Safado ele. Nossa, tem dois times aqui, ó. Cheio de maldade. Eu não, mano. Já levou um. Eu não sei o que aconteceu com o outro. Vai ter mais um time aqui. Balita, balita. Por favor. Balita. Eu quero balita. Vai ter muito aqui o de Maki, viu? Mas, ela disse que ela... Meu Deus, Nils. Meu Deus, Nils. Tá porra, mano. Ela disse que ela tá começando a treinar de sniper. Que ela não jogava de sniper. Isso aqui é, tipo assim, uma semana que ela pegou pra jogar de sniper. Pra vocês terem noção. Droppou, droppou. Droppar os dois. Nossa, a Maki tá muito boa, viu, guys? Pode usar, que ela tá muito meta. Nossa, eu não sei o que que é, não. Mas, eu vi o Nero jogando com ela. Tá absurda, véi. Isso é louco. Eu não entendi o que aconteceu com o outro cara. O cara evaporou, véi. Ele vai tá no topo da casinha. Ah lá, não. Ele tá na parte de baixo. Ó, tá aí uma desvantagem dessa car que ela fez. O tempo de ADS dela é muito lerdo. Em compensação... Você segura a mira infinito, né? Porque tá com foco. Você fica com a mira paradinha. Aí eu sinto falta na faquinha, viu? Eu tô viciado na faquinha. Não tem jeito. Você deita o cara... É insta. Você gostou? Caralho que a gente tira ali. Foi bom, foi bom. Eu engeri o do ali na direita, eu acho. Isso aqui? Acho que tá... Tá porra! Nossa, a movimentação dela é muito boa, mano. Meu Deus. Olha isso. Ah, os dois tiveram a mesma ideia. Beleza. Ah, cu! Não deu. Não, 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 não. Ah, por que tinha que ter um negócio no chão? O rolo do chão, velho. Que ódio. Meu Deus. Gulaguinho. Cadê? Ah. Boa. Ah, mas tinha fuga. Tava de boa também. Ó, dropou no loot do Nils aqui. Achei que era o dele. Uma mina thermal, não era dele, nem fudendo. Nossa, o cara tava de cold blooded, velho. Não é possível. Ah, não, gente. Que que é isso? Salvou. Acho que tá em cima ainda. Vai ter mais um. Esse cara era exótico, esse fuzilador. Que isso, mano? O cara é maluco. Aí, ó. O cara tinha roubado a Sniper. A puberdade. Os hormônios, os hormônios. Sabe quando os... Essas crianças estão entrando na puberdade. Aí, ó. Falei, porra. Novas sensações, novas... Mudanças corporais. Novos sentimentos também. Tá dentro da casinha, ela já da esquerda. Aí, do nada pra cá ontem... Oh, balinha, balinha. Boa. Nossa, o caminhão chegando nas costas, velho. Puta que pariu. Doidão na casa, tomou. Balinha, balinha. Calma aí. Deixa eu checar uma coisa. Aí, tá 1080. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu gravo o vídeo inteirinho. Aí eu... Putz, será que tá 1080? Vou olhar, tá em 720. Ó, pegou mais um aqui. Tá com 18 kills já, velho. Que que é isso, cara? Balinha. Isso. Quero bal... Tá porra, mano. Nas costas. Mais uma. Uh! Mais uma! Uh! Calho! Rapaz, tá muito bom isso aqui, velho. Eu tô gostando. Eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito com essa gameplay. Ó. Ó. Ó o menino. Ó o menino como vai. Eita, porra. Foi de beers. Tinha mais um. Nossa, que perigo. O cara tava de 12? Não entendi. Nem tava. Ó. Ó. Animal, velho. Não entendi o que esse cara foi fazer, não. Nossa, foi quase. Ó mais um carrinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque eu tô de C4, velho. Tá, tô indo. Voltaram aqui. Eita, porra. Do nada. O que aconteceu? Os caras devem ter voltado pra ir. Não. Os caras do carro vazaram, provavelmente, né? Tô, Renan. E ela voltou pra pegar esse doidão aí. Cara. Mano, já tá com 27 kills. Que que é isso? Puta, que pariu, mano. Mais uma. Tô enxergando nada, mas é isso aí. Tomou nas costas. Cadê? Lá em cima, ó. Ixi, aí os caras tão brigando. Os caras... Escondendo, velho. Boa, boa, boa. Desceu. Nossa, que isso, cara. Que absurdo. Volta, volta, volta. Volta um pouquinho. Derrabei. Que isso, cara? Ela tá com o C4. Nada a ver, velho. Só tem uma bala. Nils, mata esse cara aí. Ele morreu no gás, GG. Não consigo carregar nada. Não consigo carregar. O cara morreu no gás. Ai, meu Deus. Sem bala ainda, sem bala ainda, sem bala ainda. Tem cara na sua esquerda, cuidado. Bala, 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 bala. Uh. Tomou de cima o Nils. E aqui ele morreu também. Vem pra cá. É doida. Vai reviver mesmo no abertão. Foda-se. Pudê, eu tenho mais cara agora, velho. Sério isso? Vou te reviver. Não tem mais bala até. Ó, ela vai pegar na loja aqui. Vai trazer o Nils. Da porra, mano. Ó a velocidade que a bicha compra. Você tá maluco, cara. Nossa, que cagada. Que isso? Meu Deus do céu. O Nils chegou como ali, velho? Mano, que isso, cara? Eu tô raciocentando devagar. Tá, tem um time na direita. Nas costas. Vou morrer, espar. Meu Deus do céu. Tem cara aí. Tem cara aqui dentro. Ó, aí na casa e reto. Tem uma bem aqui atrás. Aqui, ó. Não dá pra faltar. Dá pra faltar. Dá pra faltar. Vou tentar. Onde vai? A cabecinha, a cabecinha aqui, ó. Cabecita? Peguei. Balita. Boa, boa. Resta não, filhão. Sua visão. Você tá parecido. Peguei o outro, tá. Boa, boa. Boa, boa, boa. Ai. Ai, 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 ai. Morreram. Segundo. Segundo lugar. Não, o Nils tá vivo, porra. Vai, Nils, leva. Leva essa, Nils. Pelo amor de Deus. Tá, porra, não dá pra enxergar nada. É. Segundo lugar. Mano. Ai, meu Deus. Que ódio, Nils. Ai, 33. 33. 33. Puta que pariu. O tanto de bala que teve nesse vídeo aí, hein? Caramba, você tá é doido, véi. Gente, comenta aqui pra mim o que que vocês acharam. Se vocês curtiram ou não. Se você realmente acha que ela é a melhor. Eu acho. Na minha opinião, eu acho. E é isso aí. Dá uma força pra ela lá. Entra aí. Vai ter o link do canal dela. Entra na live dela também. Que é rayana. Live, né? Rayana. Live. Então, é isso aí. Tamo junto. Um beijo. E até mais. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.